Ai, na moral, graças a Deus, você voltou pra Twitch, só agradece, só agradece, Trik. EZ pinta hoje? Ô, EZ tá voltando no meta, hein, família, vamo que vamo. Cara, EZ tá quente, velho. Estourado, esquece. Titãzinho, pra você, qual é o melhor declarado competitivo hoje em dia? Melhor declarado competitivo? Cara, tem os caras bons aí, velho, sério, velho. Tem, tipo, o Titã, tem o... Ai, não sei, cara. Não sei, velho. Como assim, melhor... Ai, velho, é boneco? Achei que era... Não, velho. Não, não é boneco. É que os caras dão tipo de... Do competitivo, tipo, não precisa ser do BR, tá ligado? Ah, bota fé. Mano, sei lá, o Uzi é imoral, velho. Eu sou muito fanboy do cara, tá ligado? Tipo, sei lá, velho. Como assim, cara, tem o Mish, que ele mó pica de Ashzinha, o cara tá como quente, velho. É, o cara tá quente de Ash, mesmo. Death é monstro, concordo. Jake Love é bom pra caralho, você é louco, sim. Nossa, tem a TheBow, né, cara? Olha isso, velho. É, no Mundial, sim. Com certeza. Os caras lá de fora são muito bons. Mano, aí você vai olhar o Brasil, eu, tá ligado? Você é louco, filho. Só TheCaribon, moleque. Capa do Capa. Caralho, olha o histórico dos caras, tudo negativo. Ô, fala aí. O de quanto que a gente perdeu? Moleque, a gente estompava o nosso bot, menos essa aqui. Ou essa aqui, rapaziada, essa daqui eu trollei de verdade. Não, sem putaria, essa aqui eu fiz com vontade, velho. Sem maldade. Opa, rapaziada, screenzinha? Já abre o TSI, Revolta. Yasu, tá bom? Não. Caralho, dá pra bater o lançado, hein? Nossa, você vem aqui, Yasu, é uma good aqui, mano. O cara pegou Morgana, velho. Imagina eu uso o wall, o que ele vai fazer, tá ligado? Verdade, né? Assim, ele vai mamar uma hula. E aí? É que tem Zoe, tá ligado? Tipo, se eu pegar Ez, free win. E aí, cara? Tu quer ganhar ou tu quer um jogo, tipo, porradão? Porradão, porradão, tá ligado? Yasu. Bora, mano. Famoso 3 campos top. Moleque, eu saí nessa GH, tinha 6 cicletas. Tem apenas 2. Ô, sério. Ô, nego, eu não agente nessa GH aqui, um dia eu ainda vou matar um, velho. Vai tomando do furacão. Me binda, me binda, binda. Toma. Caralho, Udi. Caralho. Vai tomando do hit, vai tomando do hit. Ai, ai, ai. Nossa, procura a TPTA, velho. Tem furacão, ó. 2, 1. Esquivou pra cima. Ah lá. Tomei hook também, velho. Ô, tomei bind. Ô, a Morgana é muito boa, velho. Tu tá ligado que isso é muito bom pra gente, né? A gente vai pegar 2 primeiros que os caras estão só treinando igual a Jota. Olha lá. Olha lá onde eles estão agora. Eu sou a vontade de flechar aqui, cara. Você é louco, mano. Eu tenho wall, tá? Qualquer coisa. Se eu for pegar o Minion, usa a lanterna que eu uso wall. Ai, ai. Não treida não, tá? Tá bom. Pode voltar, eu tenho exausti pra ele. Pode sair, pode sair. Tá. Obrigado. Aqui, ela vai flechar, hein? Tem que pegar. Caralho, o cara é bom, velho. O que é a estreida, né, velho? Eu sou um minuto, velho. Ai, velho. Vou puxar full. A volta vai clinar pra cima, velho. Ah, não puxa full não, cara. Deixa eu pegar XP aí, mano. É isso, vou cagar a minha wave por causa de você? Tem fudendo. Ah, de bom então. Sai louco, vou ganha com a midi lá. Ganha com ela, vou estar lá com você. Ai, perdi o carrinho. Olha a Morgana tá aqui com o Tio. Vem cá, vem cá, vem cá. Sky! Look. Meu chapéuzinho, velho. Tu tá ligado que eu fiz isso literalmente pra ela não pular no pistola e ela só andou pra baixo? Vem que render. Vem que render. Vem que render. Vem que render. Ai, estou indo. O pai jogou agora, moleque. Sem bondade. Vou dar a Flash Play, velho. Ai, velho. Que isso? Pô, louco, velho. Que bagulho bugado, velho. Sério, tá maluco. Vou subir lá, mano. Calma aí. A gente ganha isso aqui? Tá aqui. A gente ganha isso. Ah, nem deu tempo. Resorte! Tá sem flash. Sai por cima. Vem cá. Qual a melhor config pra jogar de Kalista? Tem a melhor config pra jogar de Kalista? Acho que deve ser... Ah, eu não sei, na real. Vai, Zedão Magro. Aspirador de BDL. Ó, aqui, ó. Ó, os anos estão lá. Tô indo aí, tô indo aí. Não quer matar, então. Calma, sai daí, sai daí. O cara pegando meu pixel, velho. Será que vem? Aqui, ó. Peguei. Ai, velho. Só porque tu quer então? Meu Deus, velho. Onde você usou a lanterna? Eu tava tirando a pink ali, cara, com a lanterna, velho. Eu queria muito tirar ela, velho. Nem mudando, velho. Tá sem ult, né? Tá, tá sem. Ai, velho. Ai, velho. Tem os Hylus aqui atrás, velho. Fignitei ele. Ai, mete isso aqui, cara. Vem cá. Tem a lanterna? Tem, tem. Ó, ó o Zed, ó o Zed. Morreu. Tem o Flash e Flame, velho. Se liga. Tá foda. Não precisa de ultar, tá certo. Tem play, ult? Tem play? Tem a play, mas tá de Black Shield, pô. Tem play? Aham. Ganhei a foda-se. Se não fosse o... Play, fio. O cara é de inspiration fight. Você bota fé? Sim, pra caralho. Gigi. Gigi Bois. Tu tá ligado? Que se não fosse nós 4 assim, a gente teria perdido. Haha. Tchau, tchau.